A CIDADE NO BRASIL Eu fico aqui, era bom proteger o outro lado Calma, calma, ninguém atira, ninguém atira Eu quero uma arma Fica calma Vou tentar falar com ele Quando for atirar, mira no saco pra acertar na cabeça Essa gente não é de papo Atira primeiro, senão você entra Doutor Barreto Tem criança na casa Não precisa atirar, eu vou sair Tudo bem, pode sair Mão na cabeça Deixa sair as crianças e a mulher do meu irmão Um dos homens que você matou O que foi isso? Nada Fica aí um instantinho Acho melhor deixar as crianças sair Deixa de conversa Todo mundo pra fora Vamos, garotão Vamos 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 Entra, Miguel! Céu, Roberto! Céu, Roberto! Céu, Roberto! Tudo bem, Mariana. Mas a questão de liberdade sempre foi ambicioso. Céu, Roberto! Não acha que eu tô certo. Eles vão chamar mais gente. Temos que sair daqui agora. Vamos fugir daqui. Vou te levar pelo porto. Vamos fugir daqui. Vai. Sérgio, eu queria. Vou te levar. Vou te levar. Chloe! Já leve arremendo! Viper arremendo! Espere arremendo! O que a gente fosse uma liga! Pé de pau, companheiro, senta o pé. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL